Estou aqui na Casa Cor 2018, Santa Catarina, na edição de Itapema, com o Everaldo da AgroJardins. Onde estamos, Everaldo? E mais um espaço, Márcio, aqui da Daniela e da Cláudia. Esse é um espaço que montamos uma parede verde, para como elas criaram esse corredor, esse túnel, digamos assim. Então, houve-se a necessidade de criar um elemento que chamasse, que desse um complemento, que chamasse a atenção. Então, desenvolvemos essa parede verde, com três espécies de variedades, para que isso desse um aconchego nessa entrada do loft delas. Samambaias. Samambaias, peperômias e cingônios, Márcio. Plantas de altíssima residência para uma parede verde interna. Qualifique o seu ambiente, deixe tudo mais lindo, chama AgroJardins.